Oi pessoal, meu nome é Flávia Dallarolli, eu fui atleta olímpica de natação. Hoje eu sou mamãe, nutricionista e comentarista dos canais ESPN. E eu venho, como todas essas Flávias, fazer um pedido muito especial. O Hospital São Paulo precisa de doações, gente. Eles precisam tanto de materiais como doações em dinheiro. Os materiais podem ser álcool gel, máscaras, aventais, óculos de proteção. Tudo isso vai ajudar aos profissionais que estão hoje trabalhando por nós, que estamos seguros em casa, né? A terem um mínimo de proteção e os pacientes que lá estão a serem bem tratados. Então, por favor, ajudem. Quem não puder ajudar em doação, que compartilhe a campanha para que chegue a maior número de pessoas. E eu conto com vocês para que a nossa generosidade ajude a salvar cada vez mais vidas. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto